Olá meninas, meu nome é Vanessa e eu já resolvi gravar esse vídeo para me estar compartilhando com vocês a minha experiência com o Slingota já tem mais de 4 meses que eu estou fazendo uso do Slingota e vi muitas informações aqui na internet que não são verdadeiras muitos depoimentos que não condiz com a realidade de uso diária do Slingota então se você chegou aqui nesse vídeo e quer saber se realmente o Slingota funciona se realmente o Slingota emagrece e o mais importante quais que são os efeitos colaterais provocados pelo Slingota fique comigo até o finalzinho desse vídeo e de quebra aí eu vou estar te dando dois alertas extremamente importante que vão estar impedindo que você caia em golpe ou perca dinheiro aqui na internet gente esse negócio de cair em golpe é tão sério mas é tão sério que eu já quero começar aí meu vídeo de fazer você no primeiro alerta o Slingota gente é uma emagrecedor né com fórmula e revolucionária inovadora testado e aprovado pela Anvisa aonde que o próprio produtor do Slingota ele te oferece 30 dias de garantia de uso do produto isso mesmo se você foi lá e comprou o seu Slingota e por algum motivo no prazo de 30 dias você achar que não funcionou para você ou por algum motivo você não gostar você pode entrar lá no site oficial pedir o reembolso do seu dinheiro tá só que você só vai conseguir comprar o Slingota original com 30 dias de garantia de uso do produto no site oficial do seu próprio produtor gente né que eu estou deixando aqui para você aqui na descrição desse vídeo e é fixado no primeiro comentário você não vai achar o Slingota original em OLX mercado livre americana nem muito menos aí na farmácia perto da sua casa tá então fica muito alerta isso fica muito atento a isso é para você não ficar zanzando aí na internet correr o risco de cair em um site onde que não é confiável em um site né aonde que você pode comprar lá perder dinheiro e ainda cair em golpe lembre-se que o Slingota original só é vendido no site oficial do próprio produtor tudo bem é gente eu com a chegada da pandemia né eu vim trabalhar em casa e com aquilo tudo que tava acontecendo eu fiquei muito ansiosa muito ansiosa mesmo muito nervosa comecei a descontar toda aquela minha carga emocional né na comida passei a comer demais da conta eu sou uma mulher que eu tenho 1,58 de altura e engordei mais de 10 quilos gente mais de 10 quilos trabalhava o dia todo sentada as minhas pernas assim gente começou a reter líquido comecei a ter muita celulite né comecei a sentir muitas dores nas pernas porque né sempre muito inchada no final da tarde eu tinha que colocar as pernas para cima né engordando só comendo muito ansiosa né as roupas do meu guarda-roupa já não tinha roupa que me servia mais eu ia numa loja para mim comprar roupa nova gente eu nunca achava uma roupa que caísse bem em mim que ficasse bem em mim eu saía da loja roupa toda destruída com a autoestima lá embaixo e né encontrei uma amiga minha que há muito tempo eu não é eu não havia e vi que ela tava magérrima linda maravilhosa né eu sei que ela é uma mulher que ela não gosta de fazer academia ela não gosta de fazer nem caminhada você perguntar para ela o que que ela estava fazendo aí ela me apresentou o eslingota falou assim que estava usando o eslingota que estava sendo muito bom para ela é que ela estava perdendo peso de forma gradativa de forma natural né e que na vida dela já não existia mais aquele efeito sanfona eu fiquei muito animada pedi o site para ela cheguei em casa pesquisei entrei no site vi todas as informações do eslingota e pessoas depoimentos lá no site pessoas comuns assim como eu assim como você resolvi comprar gente chegou muito rápido na minha casa em 10 dias já já tinha chegado muito bem embalado tá com tudo explicando tudo referente o produto para quem não conhece o eslingota o eslingota ele vem em bisnaguinhas assim né com conta gotas aonde que você tem que fazer uso de 10 gotinhas por dia na parte da manhã e 10 gotinhas por dia na parte da tarde então são 20 gotinhas diárias agora né 10 na parte da manhã e 10 na parte da tarde e como é conta gotas você tem que pingar as 10 gotinhas debaixo da língua gente o que que acontece quando você pinga debaixo da língua o eslingota o seu organismo vai absorver né o eslingota todos os componentes aí do eslingota e com isso né o seu organismo vai poder estar funcionando mais corretamente o seu organismo vai absorver tudo aquilo né e você vai ter uma melhor melhor aproveitamento do emagrecedor eslingota tá então assim eu comecei a pingar né debaixo da minha gotinha da minha língua direitinho como produtor ele te indica e com 15 dias as minhas pernas gente né já não estavam mais inchadas né o meu metabolismo tava bem mais mais acelerado gente eu era uma mulher que eu fazia o número 2 uma vez por semana né de cada a 3 em 3 dias eu fazia o número 2 a minha barriga assim ó ficava tudo empelotada aquela coisa mais feia e eu percebi que com 15 dias o meu metabolismo ficou mais acelerado eu já tava fazendo o número 2 todo dia tinha dia que eu ia duas vezes no banheiro fazer o número 2 muito menos ansiosa eu já almoçava e já me sentia mais saciada não tinha mais aquela vontade de comer docinho aquela vontade mais de ficar beliscando eu almoçava eu jantava e eu já me sentia mais saciada gente com 3 meses de tratamento eu perdi mais de 7 quilos com eslingota também usando exclusivamente eslingota sem fazer academia eu vi que eu fui perdendo peso de forma gradativa e hoje né quatro meses depois eu já sinto que eu já estou já vejo na verdade né que eu já estou já cabendo nas minhas roupas né já cheguei ao meu corpo normal já emagreci mais de 10 quilos de forma gradativa e natural gente eu vi aí né muitas informações muitas coisas é que não são verdadeiras pessoas na internet né eu queria ficar deixar aí o meu segundo alerta para você para você não perder dinheiro né para você não perder dinheiro gente você tem que comprar o eslingota no site oficial e fazer o tratamento direitinho não adianta você ir lá e tomar as gotinhas pingar as gotinhas debaixo da língua de manhã e não pingar a tarde fazer outra tomar um dia e pular dois três o próprio produtor fala aqui para você ter todos os benefícios e emagrecer de forma gradativa com eslingota você tem que fazer no mínimo aí três meses de uso diário e contínuo dois lingota então para você não perder dinheiro né se você é uma pessoa que vai tomar hoje vai esquecer amanhã vai tomar hoje só daqui uma semana pense bem para você não perder dinheiro né porque o próprio produtor ele recomenda uso diário contínuo certinho para você ter todos os benefícios aí do eslingota gente se você quiser saber mais referente ao eslingota entre no site oficial do próprio produtor não fica zanzando aí na internet entra lá e beba direto da fonte né veja lá todos os depoimentos todas as informações do produto que eu tenho certeza que né você vai ficar muito mais saciado vai fazer um bom tratamento aí eu tinha que gravar esse vídeo para vocês para me contar a minha experiência né falar que sim o eslingota realmente funciona o eslingota realmente é bom deixa que você faça o tratamento aí direitinho né com emagrecedores lingota e se eu conseguir emagrecer com certeza você também conseguirá tá bom só basta tomar direitinho tá bom bom tratamento aí para vocês espero que meu vídeo aí tenha te ajudado e aí e aí